Senhor presidente Conte Bittencourt, deputado Conte Bittencourt, senhoras e senhores, vou ser bem breve, não vou usar o tempo, mas eu não poderei deixar de usar essa tribuna para abordar o que discutimos hoje na CPI da Petrobras, que teve a presença, senhor presidente, de uma representante da diretoria. E o grande questionamento que precisa ser feito é sobre o tal programa de desinvestimento da Petrobras, que é um nome fantasia da privatização em curso na Petrobras. E uma coisa interessante também, como que nós, cidadãos, não temos conhecimento de tudo o que afeta a essa grande companhia brasileira. A mídia veiculou a possibilidade dos chineses estarem vindos aqui para reativar o Comperge, e a representante que trabalha direto com o presidente falou que não tem nada a ver. A vinda dos chineses não é para qualquer envolvimento com o Comperge. Então, aquela esperança que estávamos tendo de que o Comperge seria, pelo menos em parte, alavancado, nas palavras da senhora Cláudia Zacur, não são a realidade, não representam a realidade. Mas eu chamo a atenção, e esse é o meu objetivo aqui. A Petrobras representa, como eu já falei aqui outras vezes, a esperança do povo brasileiro. E ela está na posição que está hoje, o respeito que ela tem entre as companhias de petróleo do mundo, se deve exatamente ao sangue, ao suor e ao trabalho dos brasileiros. E eu digo sangue, que a V. Exª sabe que muitas pessoas morreram nas plataformas no início da exploração do petróleo, quando nós estávamos acumulando o conhecimento tecnológico capaz de explorar o petróleo. Eu que sou nascido em campos e vi crescer isso aí, vi crescer isso aí, é do meu tempo. Quantas pessoas morriam em função da exploração do petróleo. Mas, mesmo assim, o Brasil avançou e conseguiu se destacar nesse sítio de exploração de petróleo em águas profundas. E isso representa para nós a redenção, a redenção que esperamos ter em relação à escola, que esperamos ter em relação à saúde, porque esse é o único lugar onde poderíamos ter recursos para alavancar o nosso país. E, no entanto, está em curso o desinvestimento pela venda dos gasodutos da região sudeste, pela venda do Poço de Carcará, pela proposta de venda da BR Distribuidora. Então, com certeza, são assuntos que precisariam ser debatidos com a sociedade brasileira. Não se admite a possibilidade de vender a Petrobras sem discutir, talvez até num plebiscito, com a sociedade brasileira. E aí ela alega, quando eu falei isso lá na FCPI, ela fala que o governo eleito, o governo que está decidindo os rumos do país, tem essa visão de desinvestimento. E o meu questionamento foi isso. Qual o direito que o governo Temer, que está, que pertence a um partido que tem ligação com a corrupção da Petrobras, ou pelo menos está acusado com, de, qual o direito que tem de decidir pela privatização da nossa companhia de petróleo? Eu diria que nenhum. Quem tem o direito de decidir o futuro da Petrobras é o povo brasileiro. Ou, no mínimo, um governante legitimamente eleito pela nossa sociedade. Ninguém mais. Ninguém mais. Eu espero, vou terminar aqui a minha fala, senhor presidente, eu espero que o avançar dessa CPI nos leve a uma posição crítica desse modelo que está se delineando, que está se apresentando, e que, se nós não reagirmos, vai ser empurrado goela abaixo da sociedade brasileira e, no futuro, não teremos qualquer chance de remediar o que está por vir. Então, eu termino aqui minhas palavras e torço para que essa CPI realmente tenha atingido seus objetivos. Obrigado.